Fala galera, aqui é o Riel falando e hoje estou aqui pra participar da corrente que começou lá no canal Poeira Jogos Os 5 jogos que me fizeram perder o sono Quem nunca ficou sem dormir por conta de um jogo? Fala a verdade, vai! Primeiramente, aconteceu um rolo aí e acabou que eu fui indicado por dois canais A Anika entrou em contato comigo Entrou em contato? Olha que cara importante E me perguntou se eu gostaria de participar Eu adorei a ideia, concordei, porém algum tempo depois o Bruno do canal The Loser Boy Sério cara, eu nunca vou entender esse nome The Loser Boy, what the hell Disse que havia me indicado no vídeo dele Bem, acontece, eu acho Mas enfim, muito obrigado aos dois e visitem o canal deles Não é puxando o saco não, tá? A Anika está sempre trazendo ótimos vídeos falando sobre a sua coleção, sobre jogos divertidos E BANDAS DE METAL Da hora, tá? E o Bruno faz uns vídeos de jogos bem dos loucos com humor no mínimo peculiar É sério galera, passa lá que vocês vão curtir Essa corrente funciona da seguinte forma Nela temos que listar 5 jogos que nos tiraram sono, seja por qual motivo for E no final de cada vídeo, temos que indicar dois canais para andar em continuidade e... É, aqui não vai ser diferente Entendido? Então bora pra lista Pokémon HeartGold O pessoal que me acompanha mais tempo sabe que o primeiro jogo da franquia Pokémon que eu joguei E foi o Pokémon Gold Alguns anos mais tarde tive a chance de jogar o Crystal, o Ruby, o FireRed Mas o que realmente me deixou sem dormir foi o HeartGold Cara, eu tava jogando Pokémon Gold de novo, mas com uma cara totalmente nova Trilha sonora repaginada e muito conteúdo extra Tá certo que não dava pra utilizar todos os recursos por estar jogando no emulador, mas mesmo assim foi épico Ainda não tive a chance de zerar esse jogo, embora já tenha zerado o Gold e o Crystal Que tecnicamente é a mesma versão, mas... Mas um dia ainda zero Esse jogo é incrível Mas enfim, bora pro próximo Adventro e Island Sobre esse jogo eu nunca nem falei aqui no canal, mas com certeza ele foi muito importante pra minha infância Pra quem não sabe, o meu primeiro videogame foi um incrível Mega Joy 2 Que não passava de controle de Nintendo 64, que você ligava na TV e rodava Nintendinho É Na real eu nem sabia que era NES na época Eu até cheguei a jogar no NES mesmo, minha prima tinha um com o Super Mario E um jogo das Tartarugas Ninjas que era incrível e que eu não consigo me lembrar qual era, mas enfim No meu Mega Joy eu não tinha nenhum desses jogos, então eu achava que era um videogame diferente Eu passava o dia na lista de jogos procurando algo interessante pra jogar e acabei conhecendo muito o jogo legal Numa dessas pesquisas encontrei meu xodó, Adventro e Island Esse jogo era o que mais se parecia com o Super Mario pra mim, então eu comecei a jogar e fiquei viciado Meu maior objetivo era pegar todos os bônus secretos e que me surpreendo ao ver que ainda assim onde fica um deles É galera, minha memória não tá tão ruim assim não, hein E eu sempre tentava chegar o mais longe possível, mas acabava que eu nunca fui realmente longe no jogo Exceto por uma vez Certa vez eu tava jogando com a minha prima e a gente sem querer deixou o controle cair no chão E eu achei que tinha estragado o videogame porque o jogo ficou todo bugado O mais bizarro é que não foi bem um bug, sim um glitch E quando a gente se deu conta, a gente tava na área 3 do round 7 com 99 vidas Ah cara, aquele dia foi muito feliz Infelizmente, depois que a gente desligou o videogame, o jogo voltou ao normal, então... Mh... Próximo... Sonic Generations Eu sou um grande fã do Sonic, e um dos meus jogos favoritos pra vida é o Adventure do Dreamcast Mas não foi esse jogo em particular que me tirou o sono, e sim o lindíssimo Sonic Generations Esse jogo é épico, misturando as fases do estilo clássico com o estilo moderno dos jogos do Ouriço O único problema é que ele é bem curto, mas pra compensar ele conta com um sistema de challenges Que além de serem bem desafiadoras, muitas vezes apresentam formas novas de se jogar É sério, esse jogo é uma homenagem linda demais pro Sonic, e até hoje ele ainda me tira o sono É nisso que dá querer platinar o jogo Próximo... Kingdom Hearts 2 Imagina misturar aquelas histórias épicas, com um enredo muito bem trabalhado E com uma cara tipicamente japonesa, com uma coisa que a maioria das pessoas amam Tipo... Ah... Sei lá... A Disney Quando eu ouvi falar desse jogo, a primeira coisa que eu pensei foi... Ah, mano... Pra quê? Deve ter ficado uma merda esse troço e... E eu quebrei a cara feio Tá na cara que eu me dei muito escroto a misturar esse cara com esse cara Mas por mais bizarro que isso possa parecer, a ideia foi muito bem executada O jogo é incrível em todos os aspectos Na história, jogabilidade, gráficos, atuações Ah, esse jogo é absurdo Tá certo que eu comecei jogando pelo segundo e deixando de lado vários detalhes do primeiro jogo Mas mesmo assim eu não tava nem aí Eu consegui aproveitar muito bem a experiência do jogo E... sim, eu zerei de novo depois de ter jogado o primeiro Duas vezes Esse jogo é tão mágico que eu devo ter gastado mais de 120 horas nele É, pra vocês terem ideia, né? E sem falar num enredo complicado Que deixa muitas coisas abertas pra você criar suas próprias teorias Eu amo isso Bom galera, antes de encerrar a lista Eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao jogo Quest RPG Brian's Journey do Game Boy Color Eu ia fechar a lista com ele Mas como já tô trabalhando em um vídeo pra falar melhor sobre ele Eu resolvi botar outro no lugar aqui, certo? E ainda antes do último jogo da lista Quero fazer a minha indicação pra corrente de uma vez É, eu tô copiando isso do projeto Genesis na cara dura mesmo É melhor do que o pessoal que eu vou indicar no meu vídeo até o final, né? Então deixa aqui a minha indicação pro Ferreira do canal Nerd Guicano E a outra pra minha querida amiga Kezia do canal O Hermo do Lampião Sério mesmo, galera, vocês vão curtir pacas ambos os canais Podem acreditar E todos os canais que eu mencionei nesse vídeo, os links estão na descrição, ok? Só pra constar Então tudo certinho, bora pro último jogo da lista Spider-Man Quem aí não curtiu a minha aranha? Tá, eu sei que muita gente não deve gostar, mas... enfim Pra quem não sabe, ele é o meu super-herói favorito Não, eu não sou viciado nas HQs Nem procuro saber tudo sobre ele Eu só gosto muito mesmo Mouse aí pra galerinha que prefere Batman Acho que eu prefiro o Homem-Aranha Porque eu ganhei muitos HQs dele quando era pequeno Pra galerinha aí que nunca viu uma HQ dessas É... tá aqui Eu não achei nenhuma do Homem-Aranha Mas enfim, é um HQ antigo Tá meio puído aqui Ele é bem velhinho E já tava assim quando eu ganhei anos e anos atrás Então não tem como tá num estado tão bom Eles eram impressos num papel que lembra jornal E o estilo deles são muito característicos Vocês devem conhecer esse formato dos quadrinhos clássicos da Turma da Mônica Eles usavam o mesmo esquema Depois disso, começaram a publicar o formato atual das HQs Que já usava papel de revista Que eram mais bonitos mais graficamente E vinham com muito menos páginas Pois é Acabou que uma vez meu pai me deu de presente O Spider-Man de PS1 E esse jogo é incrível Eu tinha conhecido ele por uma demo num CD Que tinha numa revista de Gerat Quem aí lembra? E que de algum jeito adaptava a versão do PS1 pro PC De uma forma instalável Não, não era emulador Eu podia jogar até a fase do Scorpion Logo no comecinho E era onde o jogo terminava pra mim Como eu era pequeno Não conseguia controlar muito bem o personagem Nessa mesma época Meu primo trabalhava Numa padaria perto daqui de casa Então aos sábados ele vinha aqui E a gente jogava junto A coisa mais legal que tinha pra mim Era poder jogar aquilo com ele Foi épico demais A gente conseguiu zerar e tudo mais Só que... Era a dureza jogar só nos sábados E na hora do almoço dele Eu ficava a semana inteira Contando as horas que faltavam pra poder jogar E então foram muitas e muitas noites sem dormir Ah, bons tempos Bom galera Essa foi a minha lista dos 5 jogos Que me fizeram perder o sono Vale lembrar que isso foi da minha experiência Então não é um top 5 dos melhores jogos Nem nada do tipo Pra dizer a verdade Não é nem um top Já que eu falei os jogos no modo aleatório Então... Né Mas e aí O que você achou dessa lista? Já jogou algum desses jogos? Comenta aqui embaixo E não deixa de comentar também A sua lista dos jogos Que te fizeram perder o sono Certinho? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau